Então, a nossa entidade foi fundada em maio de 2011, então nós estamos aqui já há oito anos, já existindo oficialmente. Ela é uma entidade que nasceu dentro de uma empresa calçadista em São José, da Oscar Calçados, com a ideia de trabalhar a questão ambiental, a questão do descarte do calçado pós-uso, mas ao mesmo tempo também trabalhando com pessoas com deficiência, todas essas atividades. Nós temos uma equipe multidisciplinar, composta de assistente social, arquiterapeuta, nós temos monitores de oficina, psicóloga e monitor de informática. Então, eu acho que em torno de oito pessoas envolvidas diretamente nesse projeto. E em relação aos usuários, nós estamos atualmente com 18 usuários. Nossa capacidade pode chegar até 25 em período integral. São todas pessoas com deficiência, que é um trabalho nosso aqui, em relação a eles, com relação à questão do convívio social, a questão da autonomia. Então, por isso tem que ser pessoas com deficiência. Então, o nosso trabalho é voltado, especializado exatamente para esse tipo de pessoa. Então, nós temos uma rede de coleta, de postos de coleta muito grande. Todas as lojas da Oscar tem um ponto de coleta. Mas esse programa expandiu de uma forma tal, que nós temos muito mais postos de voluntários fora do que coletando calçado. Então, a grande maioria dos calçados que chegam hoje, em torno de 70%, mais ou menos, vem dessas pessoas, desses voluntários, desses parceiros de coleta. É escola, indústrias, até pessoas físicas fazem essa coleta e mandam a gente também. Quando o calçado chega, é feita uma primeira triagem com relação ao estado de conservação do calçado. Então, o nosso pessoal classifica aqueles que dá para ser reutilizados e aqueles que não dá para ser reutilizados. O que dá para ser reutilizados, então nós fazemos uma pequena revitalização. E aí, em seguida, o calçado vai para o estoque. E foi o estoque para a posterior doação à entidade ou pessoas carentes. Aquele que não dá para ser revitalizado, nós desmontamos, aproveitamos componentes que dá para ser reciclado. E o que não dá, nós descartamos em aterro industrial lá em Cremembert, obedecendo as normas ambientais vigentes. Como trabalhamos com os dois focos, cada um com as suas características. No caso dos nossos usuários, o que a gente vê e o que a gente está conseguindo, nesse caso, é a questão de fazermos esse trabalho, de torná-los empoderados, deles participarem mais ativamente da sociedade, de participar mais na sua casa, deles se valorizarem muito mais. Então, isso é o grande ganho que nós estamos tendo nesse projeto. Essa autonomia de saber que eles podem se locomovendo, eles estão fazendo atividades diárias, conforme a sua necessidade, sem depender do cuidador. Então, isso é um grande ganho que nós estamos tendo aqui. Embora nós estamos no começo e tem muita coisa para ser feita ainda. E na questão ambiental, essa é uma questão, a questão do calçado é muito problemática. O calçado ainda não se tomou consciência dos danos que ele causa ao meio ambiente. Não só com descarte de materiais que poderiam ser reciclados, mas também com materiais tóxicos que poluem o meio ambiente e que precisam, de uma certa forma, de uma ação imediata da comunidade. E a gente faz o nosso trabalho, esse trabalho de coleta, revitalização e também de conscientização da população através de palestras, exposições e tal, para conscientizar, fazer o descarte correto que seria mandando para a gente o calçado. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Tchau.